No Vale do Aço, parentes de alguns pacientes do Hospital Municipal Dr. José Maria Moraes, em Coronel Fabriciano, procuraram a direção para denunciar que estavam sendo vítimas de tentativas de golpe. Eles receberam mensagens em que golpistas se passam por profissionais da unidade de saúde pedindo dinheiro para a realização de procedimentos. A polícia alerta que a população não caia na conversa de aproveitadores. Os golpistas mandam mensagens pelo celular por meio de um aplicativo de mensagens. Os pacientes são informados que para a realização de exames e outros procedimentos médicos é necessário fazer um depósito. A partir desse momento, toda a equipe foi envolvida do hospital. Nós rapidamente identificamos que se tratava de uma tentativa de golpe, obviamente, e acionamos todos os pacientes, ou familiares, melhor dizendo, de pacientes que estão internados nessa ala da UTI 1, onde nós fomos surpreendidos com quatro pessoas que foram identificadas, como também receberam essas mensagens. Mediante a essas informações, nós entramos em contato com a polícia militar imediatamente, esteve aqui, e aqui a gente gostaria até de agradecer essa iniciativa da polícia de ter rapidamente nos atendido. Foi lavrado um boletim de ocorrência, e agora a polícia militar está buscando todas as alternativas, fazendo a apuração do que realmente aconteceu. Como medida de prevenção, o Hospital de Coronel Fabriciano afixou notas como essa para alertar tanto pacientes quanto familiares sobre os golpes. Esse mesmo informativo foi divulgado no site da Prefeitura, que é gestora da instituição hospitalar. E é importante ressaltar que, através da comunicação da Prefeitura de Coronel Fabriciano, nós também emitimos uma nota de esclarecimento. Essa nota de esclarecimento foi disponibilizada em todas as redes sociais da Prefeitura, do hospital, além também de a gente poder ter afixado essa nota em determinados pontos estratégicos do hospital, para que também os acompanhantes que aqui estão pudessem tomar ciência do ocorrido e se tratar de uma tentativa de golpe aqui no Dr. José Maria Moraes. Todo cuidado é pouco quando se trata de pagamentos online. O alerta é desse delegado da Polícia Civil. Ele conta que é necessário desconfiar sempre de mensagens, ligações e e-mails. As pessoas que, por acaso, vierem a ser contactadas por alguém, sobretudo no aplicativo de mensagem, dizendo que é preciso fazer o pagamento de um valor para concluir um tratamento, a orientação é procure a unidade hospitalar, procure a assistência social da unidade hospitalar, para realmente verificar se esse valor é devido. pois como o tratamento SUS é amplo, restrito e gratuito, essas cobranças devem chamar a atenção. Pode e certamente vai se tratar de um golpe. O delegado ainda comenta sobre outros tipos de golpes que têm ocorrido com frequência na região do Vale do Aço. Nós temos aí as pirâmides financeiras, nós temos os golpes de oferecimento e venda desses veículos. Às vezes, um veículo é oferecido 20, como eu disse, 20, 30 mil abaixo do valor de mercado, há de se desconfiar de alguma coisa, não existe almoço grátis.